12 mil anos de história estão prestes a desaparecer no sudeste da Turquia. Uma das cidades mais antigas do mundo, o Asan Keif, vai ficar completamente submersa quando estiver concluída a construção de uma barragem hidroelétrica. O nível da água já começou a subir e os habitantes tiveram de ser realojados na outra margem. Este comerciante vai ter de mudar-se para outro sítio para poder sustentar os filhos. Eu fico o máximo que conseguir, mas quando a água chegar, não terei escolha, não poderei ficar mais tempo. As águas vão inundar um sítio arqueológico composto por 4 mil cavernas, visitado por milhares de turistas e também quase 200 aldeias. Os 3 mil habitantes da Asan Keif foram realojados numa colina na outra margem. A nova cidade é composta por 760 casas idênticas e 200 apartamentos. Foram também construídos um hospital, uma escola, uma mesquita, um centro comercial e um museu. Este antigo comerciante foi um dos maiores opositores à barragem, mas acabou por se conformar com o dinheiro que lhe foi oferecido pela sua loja e pela casa e comprou esta nova propriedade. Quando a barragem estiver cheia, vai impulsionar o turismo. As pessoas vão andar de barco. Até dizem que vão construir um teleférico para ligar as duas margens. Mas há famílias na cidade antiga que ainda estão à espera de casa. Nilo Ferry, líder, tinha ido procurar emprego noutras paragens e, quando regressou à Asan Keif, as listas para o realojamento já tinham sido elaboradas. O que querem que nós façamos? Pedimos ajuda às autoridades, mas ninguém nos ajuda. Por isso, vamos voltar a ir viver lá em cima, nas cavernas, como os nossos antepassados. Nesta região, vivem sobretudo curdos. O que é 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 que é